Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É o seguinte, o vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação, vai virar um curso aqui, é porque eu quero que vocês fixem bem os padrões para vocês começarem a utilizar, eu tenho certeza que essa dica, o vídeo anterior, mais assistindo o cardzinho que eu coloquei lá no vídeo anterior, mais esse vídeo aqui, você vai pegar muita segurança para fazer alguns trades, principalmente os primeiros trades ali da semana, que teoricamente para mim são os mais fáceis, aqueles trades ali já na terça, quarta, quinta, foi porque sexta-feira eu nem cogito, sexta-feira nem aba, aqueles trades até a quinta-feira ali, cada um tem uma característica bem comum, porque o fora é que você é um trade cada vez, o problema do fora é que vocês levam por dia, ou por hora, fulano senta ali das oito, a meia-dia quer arrancar a ordem, às vezes não vai conseguir arrancar a ordem naquele horário, pode estar operando euro dólar, GBP ou USD, xa-USD, às vezes não vai arrancar, às vezes sim, às vezes não, ele acha que ele é um padrão, sendo que o fora é que o mais bacana é você pensar no trade pós-trade, entendeu? Você entendendo ali o início da semana, o meio e a finalização da semana, a coisa começa a andar para você. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vou mostrar meu EURU JPY. O EURU JPY aqui é o seguinte, o canal que eu marco, depois para quem quiser replicar esse estudo aí, ó, o canal que eu marco no EURU JPY é esse aqui, ó, esse canal, tá? Projetei para cima e ele está fatiado, perfeito? 50, 50 dos 50, aquela fatiada toda. Essa marcação a gente casa com ela, tá? Essa marcação aqui não tem conversa, perfeito? Então a gente vai casar com ela. Ele abriu aí, né? Vamos ver a abertura da semana, aquele mesmo ritual, então imagina que vai abrir o mercado no domingo, esquece a vela que está aberta aqui. Sexta-feira passada fechou nessa vela verde, vermelha aqui, tá vendo? Você pode olhar a vela vermelha e falar assim, cara, fechou em força vendedora, mas é uma questão de interpretação. Não, não fechou em força vendedora não, a não ser que o mercado, né, jogasse para baixo ali e permanecesse para baixo de 973 ali. Por quê? Porque olha como a vela abriu na semana passada, ó, abriu aqui. Aí jogou para baixozão, voltou, foi lá em cima e ele fecha aqui, ó. Então nós tivemos aí, né, o fechamento 143973, tá vendo? Nós tivemos ali o fechamento e isso já joga, porra, a semana aí pode ter força compradora, porque o mercado jogou para cima de 973 na semana, foi para baixo de 973, foi para cima de 973, corrigiu, porém não teve força para passar o suporte aqui para baixo. Se ele tivesse fechado essa vela vermelha para baixo de 973, aí eu falava, não, tá um início ali de força vendedora, vamos esperar voltar para cima para pensar em compra. Então esse primeiro filtro aqui é a primeira conversa que eu tenho com o gráfico, entendeu? Essa é a primeira conversa que eu tenho. Então vocês podem perceber que, porra, conversei com o gráfico, identifiquei isso de acordo com as minhas marcações, eu posso ir lá no M15. Não era força compradora? Então, aqui, ó, aconteceu um padrão que eu mostrei no vídeo anterior, que deu uma bela operação. Então vamos lá, olha onde o mercado abriu, tá vendo, ó? Aqui que o mercado abriu, ó. Ele abriu aqui, então tem um gapzinho, né? Eu posso pegar essa primeira vela do gap aqui e formar um canal, se eu quiser, e continuar acompanhando ele, canal de referência. Vem outra vela aqui e rompe um fundo, né? Essa venda aqui é aquela venda perigosíssima, por quê? Força compradora. O mercado abriu aqui, ó, né? Quando você entra nessa primeira venda, você tá apostando ali sempre ainda na sombra. Mas assim, abriu agora, cara, a segunda vela de mercado ali, eu deixo rolar pelo menos a primeira hora, entendeu? Não precisa sair correndo na primeira hora. Ah, mas a primeira hora já jogou pra baixo, Marcelão. As primeiras quatro velas de 15 minutos ali, jogou pra baixo e tá voltando, ué. Ele já fez a mínima e tá voltando, pega a compra, mas não precisa correr, né? A segunda vela ali pra mim não é entrada, tá? Mercado abriu, eu deixo andar um pouquinho, eu deixo pelo menos uma hora, uma hora e pouca ali, tá? Então pra mim não é entrada, perfeito? Então aqui você segura esse trade, ó. Você poderia ter sido o cara conservador, ter vindo aqui de uma linha do Equador pra outra e ter fatiado. E falar assim, porra, daquela região pra baixo ali da linha do Equador, eu penso em venda, cara. Dali pra baixo eu penso em venda, entendeu? Por enquanto não, você também evita. Mas se você olha aqui e fala, porra, essa região aqui, porra, segunda vela também não vou sair vendendo, entendeu? Mas e o retorno, Marcelão? Esse retorno ele pode ser feito, já passou uma hora e pouca aqui, ó. Né, uma, duas, três, quatro, já passou uma hora e pouca aqui. Mercado já abriu. Ele já fez a sombra, né? Ele já fez a sombrinha e tá retornando, não é da força compradora? Ela pode ser feita. Take de um nível, take de dois, pega o take. Pega o take. Aí o mercado volta dois níveis. Essa venda é a venda perigosa. Se você vende aqui, você ainda sai no zero a zero ali. Mas ela é perigosa, cara, dependendo. Você pode mapear uma linha do Equador. Qual que era a linha do Equador referência? Essa aqui, ó. Aí você sobe pra cá na semana, você fala, cara, eu só vou pensar em venda agora dessa linha do Equador pra baixo. Por enquanto eu vou pensar só em compra. Você evita essa venda aqui. Mas se faz, ainda sai no zero a zero. Você entendeu o que você pode ser ou não? Se você quer pegar tudo, você se foge. Você tem que ter seu filtro ali, entendeu? Então olha onde a semana abriu pra eu tomar a decisão. Falar, cara, eu não quero vender no começo. Viu que o mercado parou aqui uma hora e pouquinho. Eu posso chegar aqui e falar, pô, se eu sou o cara conservador, posso vir aqui, por exemplo, pegar essa ordem. Ah, mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar pra pegar. Não quer acompanhar, o robô família está instalado. O que ele vai fazer aqui? Eu instalaria ele aqui e pegaria essa ordem. Acabou. Entendeu? Eu pegaria essa ordem tranquilamente. Então ali era uma boa. A venda é perigosa. Eu poderia instalar ele aqui pra falar, cara, eu só vou pegar a compra aqui. Vem lá, instalo ele, ele evita essa venda. Quando ele retorna duas vezes aqui, por exemplo, eu pego a compra. Quando ele vem aqui pra baixo, eu instalo de novo e pego a venda. Mas aqui eu posso só pegar a compra. Ele ia pegar essa compra aqui. Então, por exemplo, essa venda pode ser evitada. Quando ele vem aqui e volta a dois níveis, ó. Essa compra é a compra boa. Não era a força compradora. Olha como um vídeo com tema igual, apresentando padrões e situações diferentes. Por isso que eu falei, vou dar um plus pra vocês aqui. E vou fazer uma sequência de vídeo trocando essa ideia. Esse aqui é o GTC, tá bom já. Já aprenderam demais já. Então, as duas compras aqui, tanto essa aqui e essa aqui, seriam as duas compras boas da semana. A venda é perigosa. Cada um no seu risco. O mais conservador aqui tá segurando, entendeu? Então, era uma coisa que pode ser feita. Aí, hoje é segunda. O mercado já andou, tá vendo? Plá, plá. Aí, é take de dois níveis. Plus, dois níveis. Porque eu acredito que ele faz a maior correção. Olha só como ele já parou aqui, deu uma segurada, entendeu? Então, ele foi certinho nos dois níveis, ó. Já bateu o take. Então, eu peguei essa ordem. Pô, segunda-feira. Se você ficar comendo tudo que é comida no restaurante, você vai passar mal. Se você ficar pegando tudo que é trade na semana, você vai passar mal. Então, ali, por exemplo, eu gosto de já chegar um dia que nem esse, com a meta batida da semana, desligou, parou, só semana que vem. Isso é legal, né? Mas, por exemplo, eu quero pegar mais uns trades. Hoje é segunda-feira. Segunda já foi, né? Então, amanhã é terça. A gente tem terça, quarta, quinta, sexta ainda. Quinta, né? Porque sexta eu não conto. O que eu posso entender aqui? Eu tenho que fazer um novo estudo. Ah, o que ele já foi. O que ele testou. Então, por exemplo, eu vou aqui agora e vou encaixar uma linha do Equador. O mercado já subiu ali na semana. Vai testar 50% da linha do Equador e vai voltar? Será que eu acredito nessa venda aqui na linha do Equador? Se ele vai voltar a dois níveis lá? Ou eu vou ser mais conservador ainda? E vou pensar em venda só pra baixo do preço de abertura ali, ó. Quando eu corrigia que era a linha, que era a abertura lá na semana. Ai, Marcelo, mas aí tá muito longe pra mim pensar em venda. Aqui, Marcelo, tá muito agressivo pra pensar em venda. E aqui tá muito longe. Cara, voltando a repetir. Não tem o que é certo e o que é errado. Você tem que fazer o teu padrão. Pega o teu padrão e repete. Não muda por nada. Tem que mapear uma região. Você pode usar todas. Mas se usar todas, vai passar mal. Você tem que tomar uma decisão ali. Tem o mais agressivo aqui, que vai voltar dois níveis lá. Aqui é o mais conservador possível. O meio termo seria o quê? Pegar de uma linha do Equador aqui e dividir no meio. Falar, porra, dali pra baixo. Eu acredito que a semana vai corrigir até a abertura. Entendeu como que eu faço isso? Vem aqui, ó. Meu iaia, meu iô iô. Vem pra cá, jogou pra cá os 50. Agora vamos ver as três situações lá. A primeira é a mais agressiva. A linha do Equador tá aqui, ó. Olha onde ela tá, ó. Testou a linha do Equador, vai voltar dois níveis? É a mais agressiva. Chegando aqui, tem que tá travado no 0x0. Lá você vai fazer uma venda dessas. Porque aqui tem outra linha do Equador, ó. O mais conservador possível, ele pode tá aqui embaixo. Falar, cara, eu vou pensar em venda. A próxima venda, eu penso ali pra baixo. Ah, mas tá longe, Marçal. Beleza. Divide o canal e faz ali do canal, então. Porque tudo faz sentido. Aqui você tá postando aquele textor, ele tá corrigindo um pouco mais. Só que tem uma linha do Equador próxima. Aqui você tá acreditando que vai ter uma correção maior até, quem sabe, a próxima do Equador, que é o preço de abertura. Se o mercado chegar aqui, lá no semanal, ele faz um 2 dias. A vela não tá vermelha no semanal ainda. Então é assim que a gente identifica pra onde que ele tá puxando agora. Até sexta-feira ele vai puxar pro fechamento, né? Pra fechar em vela vermelha, ele tem que corrigir até aqui embaixo, né? Se o mercado continuar perdendo os topos, ele vai fechar em vela verde. As correções vão vir aonde, né? Essa é a sequência da semana. Então é assim que a gente vai jogando, cara. Você tem a abertura, né? O que que você presta atenção na abertura ali nos filtros? E aqui no meio você vai garimpando aonde você quer colocar as entradas, entende? Eu tô automatizado aqui, né? E por exemplo, ah, eu quero pegar essa ordem. As duas ordens me interessam. Deixa instalado aqui. Ah, não me interessa. Vem cá e desligo. Ou simplesmente desistá-lo. Ah, não me interessa. Vem cá e desistá-lo. Puf, remover. Aí quando me interessar eu pego de novo. Ou simplesmente nem desistá-lo. É, porque aqui se você desligar, você vai desligar outras paridades. Depende de quantas paridades você tá operando. É, então aqui vai de acordo com o andamento da semana. Eu vou seguindo algumas regrinhas de padrões que eu fico atento. E vou definindo onde eu quero operar, entendeu? Então, por exemplo. Isso, eu falo se você tiver, por exemplo, você tá operando aqui automatizado que nem eu. Aí você tá com ordem aberta em três paridades. Aí, pô, você tem que remover ele e instalar de novo. Mas se você quiser desligar aí todas. E dá, pô. Desligou, já era, entendeu? Vem aqui, desligou, já era. Ele vai continuar marcando o canal de referência zona neutra pra você. E quando você quiser que ele opere, é só ligar, sabe? É, agora, né? Se você desligar ele aqui, você vai instalar o canal de novo. Aí basta replicar o canal aqui, pegar o canal de referência zona neutra, pô, instalar de novo. Tá? Mas eu vou filtrando os pontos que eu quero entrar de acordo com o andamento da semana. Agora é terça-feira, é segunda, né? Tem terça, quarta e quinta ainda pra mim. Tem movimento ainda. De acordo com a interpretação, a gente vai tomando a decisão. Eu acho que esses três vídeos aqui ficou bem claro pra... Pô, vocês já tem peças aí pra melhorar o plano de trade 6. Você já tem informação suficiente já pra... De tudo que tá aqui no YouTube, analisar o mercado ali no comecinho da semana. Identificar os pontos mais importantes e tomar as decisões dos primeiros três da semana ali. Tem certeza que vocês vão melhorar o operacional. Os primeiros tiros, vocês vão dar muito bem. Pode ser que vocês vão ter uma boa continuação. Por falta de experiência, né? E por falta dessa noção de gestão mesmo. Mas os primeiros tiros, seguindo essas dicas aí, eu tenho certeza que vocês vão melhorar pra caramba. Se você melhorou o seu primeiro tiro aí com alguma dica meu do YouTube, compartilha aqui no comentário com a gente. Comenta aqui embaixo aqui, beleza? Se eu conseguir te ajudar, porque isso acaba motivando a gente. E juntamente com isso, né? Tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal também. Ajuda o Marcelo a não bater 500 mil aí. Se inscreve aí, beleza? Se inscreve. Segue nós no Instagram também, arubamarceloferreirafx. E nós se vê por aí. Valeu! Tê!